Tá sabendo, né? Cês se comportam bem bonitinho. Amanhã cês arrumam os trouxinhos de vocês lá, a bolsa com roupa. Ai, o cabô é o... Cabeceira, toalha, chinelo. É, o cabô é o cabelo. Vai sim, florzinha, você vai também. Eu vou o cabelo. Vai, o cabô é florzinha. Eu vou o cabelo. Vai, vai lá pra casa da vovó. Vai pra casa da vovó sim. Ai, eu vou passar uns dias lá na vovó. É, ó. Ela vai me buscar. Ela vai me buscar. Ela vai me buscar. Vai sim, florzinha. O que é disso agora? Vai, eu vou passar lá. Vai sim, florzinha. Vai os dois. A escola, a escola lá tem ônibus. Aí cês pegam ônibus pra ir pra escola. Eu não vou, não. Não quero ir, não. Ela falou que não quer ir, não. Ai, eu vou passar. Vai sim, vai lá ajudar a vovó a trabalhar. Vai sim, florzinha. Mas que coisa, florzinha. Você é muito temosa. E vocês vão ir lá, ficar uns dias lá. Depois a mamãe vai lá e busca vocês de volta, tá bom? Né? Mamãe vai ficar com saudade do louro. Mamãe vai ficar com saudade. Tchau. Tchau.